Já são 25 anos transformando vidas. Boa noite, Brasil! 25 anos lutando por inclusão. Sejam muito bem-vindos ao Telefone. 25 anos em que os artistas se juntam na maior festa de solidariedade da TV brasileira. Eu sei que eu posso contar com você. Nas redes sociais, vários conteúdos especiais. E na televisão vai ter muita música com Daniel, Fafá de Belém, KLB, Joelma, Ana Vitória, Juliette, Lecha, Molejo, Gabriela Rocha, Aline Barros, Vanessa Camargo, Jorge Henrique Rodrigo, MC Livinho e muito mais. Fazer o bem é uma escolha. Dias 4 e 5 de novembro, Teleton 25 anos.